Durante o tempo que a gente conversou com ele aqui, quando eu tenho uma declaração dele, em momento nenhum ele demonstrou arrependimento. Muito pelo contrário, ele inclusive afirmou em termos de declaração que fez isso porque ficou com raiva da vítima e da vítima ter fugido. Então assim, se mostrou um indivíduo frio, calculista e covarde. Duas pessoas já vieram reconhecê-lo como vítimas dele. As investigações pra gente estão encerradas. A gente já deu por encerrada porque a gente não viu a participação de nenhum outro autor. O que a gente faz agora é orientar a população a não reagir, não tentar empreender fuga numa situação como essa. O que a gente tem percebido é que esses criminosos, esses marginais, eles têm atuado com muita violência. Então a orientação que a gente deixa aqui pra população é que entregue seus bens e confie no serviço da polícia porque o maior bem da vida é a vida. Então... ...